Vamos lá, décimo segundo round do treino de hoje, 27 de outubro de 2012, a lenda viva, 48 anos, Alex Boyd, batendo como um menino, igual no começo de carreira, no clube atético de boxe, Campinas, seu Roberto de Oliveira. Vamos lá. Vamos. Olha o jogo de perna. Olha a movimentação. Veja. Vocês que estão aprendendo, eu quero aprender. A distância é tudo. Olha a esquiva. Vamos lá. Muito bem. Vocês quiserem ter aula, ligue para o empresário Guga. Não tente fazer isso em casa, meus amigos. Venha para a academia. O campeão, você não nasce campeão. Os campeões são feitos no DIN. Vamos. Um, dois. Direto. Olha o gancho. Vamos variar. Olha o ápio. Cruzado. Jab direto, jab direto, jab direto. Boa. Respira. Vamos embora. Vamos lá. Capricho. Grande borgue. É isso aí, meu irmão. Keep going. Uh. Como se sente? Bem. O saco não está me batendo. Tá bom. Ladies and gentlemen, o saco não reage. Mas mesmo que reagisse, não seria capaz de segurar esta fera. A todos vocês, uma boa tarde. Bye.